Beleza então rapaziada, hoje é o dia que eu vou me tornar finalmente um caçador de Oni Pra isso eu preciso fazer o exame final Mas antes de tudo eu vou fazer um purificador de água Até porque eu sinto muita sede, então eu preciso pegar essa areia que tá aqui Na real eu preciso de muita areia, então eu vou pegar várias Eu vou precisar de madeira também e vou ver como faz o purificador Preciso de 5 vidros, 2 madeiras, 1 areia e 1 carvão vegetal Ou seja, é bem fácil de se fazer Eu vou fazer o carvão vegetal primeiro, deixo a areia esquentando pra virar vidro E agora eu vou fazer meu purificador de água Eu acho que ele funciona assim Na real eu não sei como ele funciona ainda, mas eu vou chamar uma ajuda Então, Valt, surgiu uma dúvida, cara E aí, mano, como é que tá? Como purifica a água? Ah, parece que é a maquininha? Aham Você tem carvão? Tem, precisa de carvão vegetal? Vamos ver então, deixa eu ver Até tem um aqui Tá, tem um carvão vegetal aí e a água Uh, Valt Uh, pera, purifica quantas com carvão? Cara, eu acho que purifica bastante, deixa eu ver Mano, foi uma Purificou uma, vai purificando, purifica bastante, Valt Bom, mas tá ficando de noite, vamos deixar as águas purificando e ir dormir? Tipo, a gente pode fazer várias dessas, tá ligado? Porque ela é bem fácil de fazer, ela faz com vidro e madeira Ele toma bem GG fazer ela É, bem GG Bom, eu vou dormir porque tá ficando de noite e eu não quero ser atacado por orneus, véi Nem eu Então é isso, volte Aê galera, ficou de dia finalmente Agora eu vou poder ir pra minha jornada Atualmente, eu tô na missão de derrotar o Sabito Pra isso, eu tenho que encontrar um bioma diferente Mas eu sei onde esse bioma fica Esse bioma fica nas montanhas que estão aqui em cima Tá vendo esse bioma que é uma ilha gigantona diferente? Então, esse é o bioma que fica o Sabito Então eu vou ter que ir lá pra terminar a minha missão Beleza, agora que eu já tô nesse bioma Então agora o esquema vai ser achar o Sabito Assim que eu encontrar o Sabito, eu vou ter que entrar numa luta com ele E cara, essa luta vai ser muito difícil E essa reunião que tá tendo aqui E aí, cara? Opa, o que vocês tão fazendo por aqui? Eu tô procurando o Sabito, porém eu não acho Mas eu também tô procurando o Sabito, mano Ele não aparece em lugar nenhum, véi Já rodei esse bioma aqui Eu encontrei a irmã dele Então ele deve estar por perto Ele fica perto da irmã É, ele fica perto da irmã Se esquece de separar e tipo, a gente se ajuda Ah, pode ser É, e na hora um avisa o outro Pode ser, perfeito pra mim É, me fechou Então beleza, então vamos procurar o Sabito Beleza, o Valdir encontrou o Sabito muito rápido E eu já tô vendo aqui o Sabito E aí, vamos lutar contra ele? Bora Cara, você quer uma estratégia muito boa? Pode falar Bora enterrar ele, primeiro Será que funciona? Cara, será que funciona? Bom, vamos tentar Pronto, agora Nossa, ele é forte, ele é forte Tá Mas assim, é uma madeira muito suja de derrotar o Sabito, véi Cara, é melhor que nada Tá, eu já tô com meio coração, véi Eu não tenho mais água E foi Não, eu derrotei, eu ganhei a missão Ah, meu Deus Valdir, e agora? Eu não ganhei Vocês não ganharam? Não Cara, eu acho que é o primeiro que dá hit É Bom, sabe o que eu falo pra vocês, galera? O quê? Mano, que azar, véi Não, não, me espalha Faz o que eu roubava Falou, mano Eu não tenho culpa desse azar, não, véi Ai, que cretino, mano Bom, eu tive a sorte de a missão ter contado pra mim Eu vou colocar a minha água aqui E vou encher minhas garrafinhas Até porque eu tô sem água total E vou fazer mais carvão vegetal Nossa, olha o bandido aqui, quase me derrotando Então, toma, bandido Pô, você tá mexendo com o cara que tem a respiração aqui das chamas, véi Sai daqui Nossa, eu acabei com ele Cara, eu tô realmente muito forte É bom já tomando a minha água pra eu ir regenerando Porque com sede eu não regenero E eu tenho uma farm infinita Porque é só eu colocar meu balde de água Encher a garrafinha e pegar água de novo Tá Tá tendo uma luta insana aqui Acho que é melhor eu sair fora Porque já tá ficando de noite Tem a Shinobu aqui Eu vou pegar as minhas coisas e já vou sair fora daqui, mano Porque eu acho que tá muito perigoso A minha próxima missão já é o exame final E o meu corvo não tá falando onde é Então surgiu um problema Eu vou ter que adivinhar onde tá esse Oni Tá, o esquema vai ser eu fugir daqui Porque tá de noite e tá nascendo muito Oni Ai, cara, olha que eu encontrei Tá, vou ter que dar um hit nele pelo menos Eu vou ter que dar um hit nele Toma Beleza Deu um hit, deu um hit, deu um hit Bom, será que eu peguei a missão? Eu não sei Cadê ele? Cadê ele? Tá, não contou a missão pra mim Não contou Então eu vou ter que encontrar outro desse Mas eu sei que ele fica por aqui Então vai ser fácil achar Tá, eu já tô vendo outro ali na frente Vai ser ele mesmo que eu vou lutar Toma Beleza Muito fogo Tá pegando muito fogo Toma isso daqui pra regenerar Ow, ow A mão, a mão, a mão Socorro Beleza Tá, nossa, não vai dar Não vai dar, galera Não vai dar Socorro Eu vou ter que fazer alguma coisa pra sobreviver Eu tenho que tomar muita água Eu tenho que tomar muita água Tá, eu sei onde ele tá Eu vou ter que tomar água pra regenerar Tá ficando de dia Vai ter que ser a hora de eu acabar com ele Bom, eu tenho que bater só um pouco nele pra pegar a kill Tá, já era pra mim Ai, cara Que difícil Pô, rapaziada Eu falhei no exame Eu acho que eu vou ter que chamar alguns dos meus amigos pra conseguir fazer isso Tipo, uma ideia Se juntar eu, você e o Valt Lá naquele bioma lá da frente Eu acho que a gente consegue derrotar aquele bicho cheio de mão Porque eu sozinho levei um couro Ah, mas o que me garante que só você não vai completar a missão de novo? Lá tem várias Mas, bom, você vai ajudar? Ah, óbvio, né? Ah, beleza Porque não foi assim com a última missão, né, cara? Tá, eu assumo que eu vacilei, cara Mas agora eu tô sendo 100% honesto Inclusive, eu acho que eu tô mais forte que você agora Mano, eu só fugi, velho Você deve tá mesmo Mas tudo bem, mano Tranquilo, eu aceito, velho É, mano, cheguei Então, Valt, o esquema é Pra gente derrotar aquele bicho que tem várias mãos Eu acho que vai ter que ser nós três Pera, é o seguinte A ideia é boa, porém crazy Eu vou te dar aqui um presente Nossa, eu achei K, mano Achei muito dropado no chão Toma aqui, ó É, isso aqui Isso aqui serve? É, são partes de... É, demos de lei Valt Valt Tava no chão, eu passei e peguei Valt Valt Tava no chão, eu só peguei, mano Você tá maluco, velho Cara, crazy Acabou de usar espada, mano Mano, tá, esquece esse cara aí, velho É, esse cara é meio aleatório, né Nossa Enfim Eu tenho uma estratégia também Ah, fala Todo mundo tem um ferro aí? Só um? É, eu tenho 12 Pior que eu não tenho, velho Dropa ferro um pra cada Cada um faz um escudo Pô, eu falei, dropa um pra cada Você vai e dropa um monte, né É, vamos aí, por favor Cada um faz um escudo Talvez o escudo pode proteger a gente do exonir Ah, beleza Eu não sei se vai funcionar, né Mas vamos tentar Ó, coloquei aqui na segunda mão Aí qualquer coisa você se protege com o escudo, tá ligado? E depois usar a espada Deixa eu ver se dá pra usar os dois Tá, olha aqui, ó Dá pra proteger e bater E atacar? Aham Nossa, mas olha aqui Tadinho, ó o bicho, velho Olha o que eu disse que bicho é por aí Ah, o bom é que ele dropa ferro Não! Não! Ele dropa ferro Ele matou o aerobolo Ele dropa ferro, Ian Ele dropa ferro Quatro ferros Tentado, mano Mano, olha o que você fez, Gabi Quatro ferros Mano, eu olho só com gente doida Tá, vamos esperar ficar de noite, então Beleza, agora Bom, rapaziada Demorou, mas ficou de noite Todo mundo já tá aqui reunido Vamos lá, então? Vamos lá, cara Pô, rapaziada Eu fui atacado por alguma coisa, mano Também fui, mano Tá, tá aqui, tá aqui Tá, eu vou Toma aí Calma, cuidado pra gente não se acertar Cara, eu vou cair embaixo Ele tá pegando fogo Mano, eu tô batendo nele aqui, velho Beleza, boa! Também fui Ai, foi Contou Contou pro Valtz só, né? Não contou pra mim Não contou pra mim Era o Valtz Sushinoto Ele evoluiu, mas ele não ganhou a conquista da missão Ganhou? Peraí, deixa eu ver Cara, eu não ganhei Eu acho que eu tenho uma ideia Será que a gente tem que botar sozinho? Não sei, mas já desbloqueou uma quarta missão aqui pra mim Mas não morcou, completou, tá ligado? Também desbloqueou É a do... O meu também desbloqueou Mas eu acho que tem que derrotar ele sozinho, né? Cara, eu acho que tá com muita pouca vida Só morreu sozinho Não sei, então vamos tentar encontrar outro? Beleza, bora lá Rapaziada, eu tô vendo uma movimentação esquisita aqui na frente, mano É, calma aí É ele Ó, vamos tentar atacar então bastante Tipo, um ataque sai, o outro ataque sai Pra ver se a gente pega a missão Beleza, beleza Ó, ataquei Pô, eu acho que contou pra mim É, você evoluiu... Na verdade não Vocês evoluiu pra mesma classe que eu já evolui Mas a missão... Eu também evoluiu pra essa classe Cara, eu acho que então tem que realmente só um derrotar É, então rapaziada Acho que a gente vai ter que se separar, mano E aí, eu acabei de encontrar outro aqui, velho Eu ia falar que tem mais um Aham Bom, vou chegar atacando ele aqui Vamos ver Batei só no último agora Vamos Ô, Valt, não ataca não, Valt Beleza? Vai, vai bater Ó, parou de bater? Vamos ver, tô atacando bastante Vai pra cima Tá, não pegou Caramba, cara Porque quem derrotou foi o Demon Slayer, sei lá Então, não tô entendendo muita coisa Mas eu acho que a gente vai ter que se separar E cada um derrotar por si, então É, acho que infelizmente vai ter que ser assim, mano Caraca, que triste Então, bom Até logo, Valt É, tchau, Crazy Cara, que esquisito, mano A gente já derrotou ele várias vezes E não tá contando Bom, rapaziada Eu vou ter que enfrentar ele sozinho dessa vez Então, toma Tem muito cuidado Pra enfrentar ele Tem que tomar cuidado com as mãos Vamos, vamos Tá, eu tenho que enfrentar ele sozinho, galera Eu acho que se eu enfrentar ele sozinho, conta Boa! Lutei Será que contou? Derrotei ele sozinho Literalmente sozinho Não, não contou Cara, missão 3 não tá contando E eu peguei isso daqui É uma armadura dele Bom, peguei a Demon Art dele Mas não funcionou Cara, isso daqui tá muito difícil Tá literalmente muito difícil Eu não tô entendendo nada dessa missão número 3 Mas eu acho que eu vou ficar sobrevivendo aqui Pra ficar cada vez mais forte